Olá alunos, alunos, aluninhos! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada! Aqui quem fala é o professor Fagorapa e vamos para a nossa próxima videoaula de GIMP 2.8 Isso mesmo! Nessa videoaula, nós estaremos continuando da onde a gente parou na videoaula anterior. Na videoaula anterior, a gente aprendeu alguns recursos sobre 3D e posicionamento e criamos nosso texto em 3D totalmente criado manual. Agora, a gente vai aprender, como foi no final da videoaula, a como a gente está inserindo uma textura nesse texto 3D como no 2D. Então, vamos lá? Para isso, nós temos aqui na caixa de ferramentas, ao lado direito, nós temos várias opções. A primeira, são de pincéis. A segunda, de texturas. E a terceira, de gradiente. Eu estarei escolhendo a de texturas. Nessas opções de texturas, são as texturas que estarei enviando. Ou seja, eu vou clicar nelas, vou arrastar e vou inserir na camada de minha preferência. Aqui nós temos três camadas. A de fundo, a do nosso texto em 2D e a do nosso texto em 3D. Se eu clicar em alguma dessas texturas com o mouse, botão esquerdo do mouse, arrastar e jogar nessa minha camada, que é a guarapa, que é referente a esse texto, eu estarei inserindo. O que aconteceu? Ele inseriu a textura acima do texto. Inseriu nessa área toda. Para que eu insira somente nessa parte da frente do meu texto, ou tanto o texto 2D como o 3D, eu preciso selecioná-lo. Eu preciso selecionar a área que eu quero enviar a textura. Por exemplo, se eu vir na ferramenta de seleção, seleciono essa pequena área e quero inserir a textura somente aqui, basta eu clicar na textura, arrastar e inserir nessa área. Ele reconhece essa seleção e insere somente nessa área. Eu estarei apertando CTRL Z uma, duas vezes. Eu quero inserir na parte da frente do nosso texto em 3D. Então vamos continuar aquela ferramenta que a gente utilizou, ferramenta de seleção por cor. Aqui no limite, você pode estar dando dois cliques aqui e colocando 90 e apertando Enter. Agora eu estarei dando um clique na cor vermelho mais claro, que é essa da frente. Lembrando, se você apertar na cor do fundo, ele reconhecerá a cor vermelha, tonalidade mais escura, e selecionará somente nele, ou na frente. Então já está selecionado. Agora eu vou clicar na minha textura, vou arrastar e vou soltar aonde está selecionado. Lembrando, se eu soltar fora, pode ser que dê errado. Então está aqui. A nossa textura foi inserida no nosso texto. Eu posso estar escolhendo outras texturas para estar inserindo no nosso texto? Pode. Como essa. Como essa aqui é marrom. E você tem vários e vários tipos de texturas. O limite 90, perceba que quando eu insiro a textura, ele está inserindo no objeto todo. Então esse meu limite, eu preciso mudar na hora da seleção. Se eu quisesse inserir uma textura a todo esse objeto no meu 3D, eu posso estar utilizando o limite 90? Pode. Porque já faz automaticamente. Olha lá. Inseriu a textura e ele preenche ainda o fundo. E fica uma tonalidade diferente. O efeito 3D ainda continua, de profundidade. Mas vamos fazer de outra forma. Estarei apertando Ctrl Z. O limite estaria mudando. 90 estaria mudando para 60. Estarei dando um clique. Ele continuou preenchendo a minha cor vermelha. E vamos ver se ele vai inserir a textura somente na parte da frente. Percebam que agora, como o meu limite foi diminuído, ele conseguiu. Ele inseriu a minha textura de água somente na parte da frente. Agora eu estarei fazendo o mesmo na parte de baixo. Na parte de fundo do nosso 303D. Estarei dando um clique na tonalidade de vermelho mais escuro. Estarei clicando na água. Estarei inserindo. A textura foi inserida. E o que está selecionado? O fundo. Não a parte da frente. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso mudar a tonalidade dessa textura. Para fazer isso é muito simples. Aqui no nosso menu logo acima tem a opção de cores. Então você vai editar a cor do seu objeto selecionado. Lembrando, você não desmarque essa seleção que você fez. Você não dá nem um clique aqui fora para desmarcar. Ou aqui para marcar outra parte. Deixe como está. Viremos em cores. E em cores. Viremos em saturação de matriz. Em saturação de matriz. Ele. Com você modificando a matriz. A luminosidade e a saturação. Você irá mudar a cor do objeto selecionado. E o objeto selecionado é apenas o fundo do nosso texto em 3D. Eu quero diminuir a luminosidade dele. para que o efeito fique melhor. Então eu diminui a luminosidade. Está aqui menos 100. Pode ser feito manual. Você digitando. Você clicando aqui e arrastando. E eu diminui a luminosidade. Apertei ok. Perceba que agora o efeito ficou diferente no nosso texto. Estarei vindo aqui. Apertando R. De seleção. Clicarei aqui fora. Pronto. O nosso texto foi totalmente mudado. Agora como que a gente muda esse texto aqui em cima. Também é muito simples. Você pode estar voltando aqui. Ferramenta de seleção por cor. Ele reconhecerá a cor preta. E você vai clicar na sua textura. Podemos escolher aqui. Logo abaixo tem mais opções. Podemos estar escolhendo essa. Clicando e arrastando. Que a textura foi inserida no nosso texto. Estarei vindo R. Em seleção. E clicarei do lado de fora para cancelar a seleção. E conseguimos inserir textura no nosso texto em 2D. Em 3D. Em 3D a gente fez algumas coisas a mais. porque ele tem duas áreas distintas. Que é o fundo. Ele precisa ter uma tonalidade. O fundo dele. Precisa ter uma tonalidade mais escura ou mais clara. De frente da parte da frente. para criar um efeito de 3D mesmo. De profundidade. Então modificamos nosso texto em 3D. Em 2D. Lembrando que agora. Perceba que essa textura que a gente inseriu. Ela tem cores variadas. Tanto o azul escuro. Como para o azul bem claro. Então se eu vier. Na nossa opção de seleção por cor. E o limite dela sendo 60. Eu preciso selecionar a camada. Vamos lá. Selecionei. Selecionei a camada. Guarapa. Que é referente a esse texto. Estarei dando um clique. Vou apertar delete. Para ver o que acontece. Ele removeu algumas cores. Perceba que ficou um efeito bem legal. Ele removeu as cores semelhantes. A nossa parte de cima. Perceba que ele não selecionou todas as cores de azul claro. Por que? Porque o nosso limite ainda está pequeno. Se eu apertar CTRL Z. Eu posso estar aumentando esse limite para 80? Posso. Estarei aumentando. Estarei clicando novamente. Estarei apertando delete. Percebam que ele removeu mais. A parte clara. Tanto o azul escuro como o azul claro. Mas ele automaticamente na parte de trás. E também reconheceu algumas partes. E removeu. Mas o efeito ainda ficou interessante. Então essa questão de limite. É você observando. Você foi lá e selecionou. Você escolheu o limite. Não foi aquilo que você esperava. Você pode estar aumentando. E diminuindo o seu limite. Outra coisa que é interessante aqui no GIMP. Essa é a opção de ferramenta. Ferramenta de perspectiva. Altera a perspectiva da camada. Seleção ou caminho. Ou você apertar um atalho. Shift P. Então eu estarei dando um clique aqui. E agora eu posso mudar a perspectiva do meu objeto. Como que eu faço isso? Eu selecionei ela. E a minha camada é a camada de texto em 3D Guarapa. Eu vou dar um clique. Perceba o que mudou. Ele te dá algumas opções. Opções de reiniciar, transformar, ajuda ou cancelar. Nesses pequenos quadrados. Existem quatro aqui. Um do lado diagonal em cima, direita, abaixo. Esquerda em baixo. Você vai transformar a perspectiva desse objeto. Por exemplo. O que eu posso fazer? Se você clicar no quadrado abaixo e arrastar. A perspectiva do meu objeto vai mudar. Ele está te mostrando como que ficaria. Mas ainda não é um objeto transformado. Ele só vai executar a ação quando eu clicar em transformar. Aqui é apenas visualmente. Para você ver como que vai ficar. Para depois você escolher. E você gostou dessa perspectiva do seu texto. Você clica em transformar. Ele leva um pequeno tempo. E ele transformou o seu texto. Mas ele não transformou. Estarei apertando aqui CTRL Z. Ele não transformou toda a minha camada. Por quê? Porque ele está selecionando uma parte do objeto. Então eu preciso cancelar essa seleção. Estarei deixando como antes. Para a gente visualizar melhor. Agora que não está selecionada somente a parte da frente do nosso objeto. Se eu tiver aqui a camada selecionada. E a parte da frente somente a parte da frente não está mais selecionada. Agora ele irá transformar todo o nosso objeto. Estarei voltando para a perspectiva. Estarei dando um clique. E estarei fazendo novamente a transformação. A transformação de minha preferência será essa. Aqui eu posso expandir ou diminuir. Dependendo de como você fizer. A perspectiva será diferente. Estarei clicando em transformar. Estarei aguardando. E o que ele fez? Ele transformou o meu objeto. Perceba que a perspectiva dele mudou. Aqui ele foi cortado? Sim. Aparentemente sim. Só que a camada desse objeto vai até aqui embaixo. Ela passa a área de desenho. Lembrando que eu comprei isso aqui. Que é como se fosse uma folha de desenho. E passou. Mas ele não foi cortado. Se eu clicar em M. E movimentá-lo. Ele ainda existe. A parte dele existe ainda aqui embaixo. Existe todo esse tracejado em volta desse objeto. Quer dizer, é o tamanho dele. Se eu colocá-lo. Vamos lá. Se eu colocá-lo. Aqui. Não quer dizer que ele não existe. Que essa parte foi deletada. Ela só não está sendo visualizada. Então eu estarei voltando. E também estarei mudando a perspectiva. Do meu outro objeto. Eu posso fazer isso com esse objeto também? Pode. Você volta novamente em perspectiva. Lembrando. Que essa opção de perspectiva. Ela pode ser feita em texto. Pode ser feita em qualquer objeto que você insere. Se você tem uma imagem. Qualquer objeto que você insere aqui. Como uma camada. O que seja. Você pode estar mudando a perspectiva dele. Então vamos lá. Agora eu estarei utilizando outro tipo de perspectiva. Ao lado contrário. Estarei transformando. Transformação de perspectiva. Temos que aguardar agora ele executar a ação. E a perspectiva do meu outro objeto foi mudada. Se eu quiser movimentar a minha área. Eu posso estar movimentando. Mas outra questão. Eu fiz essa primeira perspectiva. Fiz a segunda. E tem um problema. Eu não quero que as duas fiquem juntas. Eu quero que elas fiquem dessa forma. Só que a minha área de pintura. Que eu coloquei no início. Aquele tamanho que eu coloquei no início. Não está assomando as minhas necessidades. Aqui a área. O segundo texto. Está passando a área de pintura. Como que eu faço. Para modificar essa área de pintura. Eu quero expandi-la. Eu quero aumentá-la. Para que ela. Para que ela fique. Maior. E exiba todos os objetos. Que tem aqui. Que é o texto 1. E o texto 2. Os dois textos. Um em 3D. Um em 2D. Então. Como que eu faço. Essa edição. A gente pode vir aqui. Em imagem. E tem aqui a opção. Tamanho da tela. Tamanho da tela. É o tamanho da tela de pintura. Então vamos lá. Tamanho da tela. Qual o tamanho que a gente escolheu? 1024 por 768 pixels. Eu posso estar modificando esse valor? Posso. Eu posso estar fazendo aqui manualmente? Eu posso aumentar a altura? Se eu quiser 1024 de altura também. Ele mostra aqui. Será expandido. Eu clicarei redimensionar. O que aconteceu? A minha área de pintura foi modificada. Ele ainda não conseguiu exibir totalmente o meu objeto. Então eu preciso aumentar a largura. A altura ele já exibiu. Os dois objetos. Eu vou aumentar a largura. Só ir de novo. Imagem. Tamanho da tela. Qual que vai ser a largura? Pode ser 1300? Vamos ver se vai conseguir exibir todo o nosso objeto. Redimensionar. Conseguiu exibir todo o nosso objeto. Percebam que o nosso fundo. Ele é um fundo branco. E atrás dele tem uma área transparente. Eu quero expandir esse fundo branco para que ele fique de acordo com o tamanho do nosso objeto. Para fazer isso é muito simples. Você vê aqui nessa opção. Ferramenta de escala. Você irá fazer o que? Você irá dimensionar a sua camada. O seu objeto. Você vai redimensionar. Você pode fazer manualmente. Clicando nos quadrados em volta dele. Pode. Se eu clicar aqui e arrastar. Eu estaria aumentando manualmente. Ou você faz manualmente. Ou você insere o valor. Perceba que o valor aqui não ficou perfeito. Porque eu sei que lá é 1300 de largura. O tamanho da minha tela de pintura. E a altura é 1024. Então eu boto aqui. Escalar. Ele está modificando o tamanho do meu objeto. Agora está exatamente do tamanho da minha tela de pintura. Se eu quiser fazer essa mesma opção com o meu texto. Eu posso redimensioná-lo clicando nessa opção de ferramenta. E clicar no seu objeto. Pode. Se você clicar nele. Ele reconhece o seu objeto. E você pode transformá-lo. Aqui você não está mudando a perspectiva. Você está mudando o tamanho do seu objeto. Então terminamos essa aula na próxima videoaula. Fique atento ao nosso canal. Que toda semana estamos enviando novas videoaulas. Tenha um bom dia. Boa sorte. E bons estudos. 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 Vamos lá.